Fala aí rapaziada, de boa mano, beleza? Como é que cês tão? Suave? Eu tô de boa mano, seja muito bem-vindos aqui a mais um vídeo, obviamente, nosso querido e humilde canal aqui de Istanbul Guys, mas assim, online, os mais bravos do planeta, não dá, não tem como não, não dá, esquece. E mano, daquele jeitão de sempre, né mano, daquele formato, caiu aqui de paraquedas sem querer, ó, pfff, 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 mR, caiu sem querer aqui, mano, ou por querer querendo, bip, 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 qualquer coisa, mano, olha ele, olha ele, mano, é... Se inscreve aí no canal, véi, deixa o likezão aí pra gente, beleza, mano? Se inscreve aí, e tal, e tudo mais, aquelas coisas, né mano? E é isso, se inscreve no canal e deixa o like, e se inscreve no canal também, e aí você deixa o like, pode pá? E aí mano, é isso aí, igual você já viu no título aí, vídeo de hoje aí, mano, torneiozinho insano aí, 2v2, Roney Drop, insano, mano, vou botar umas partidinhas top aí pra nós que não jogou lá em live, pra quem não assistiu na live, fechou? Tamo junto, vou ficando por aqui, deixar o seu gameplay, valeu, falou e é nóis! Vixe, eles já caíram tudo! Vixe, eles já caíram tudo! Vai com o trabalho deles! Que prego! Tá vivo! Caramba, ficou vivo, véi! Vai muito morrer! Vai misturar pra ele ficar vivo! Vai misturar pra ele ficar vivo! Vai misturar pra ele ficar vivo! Fala, calma! Não sei, mandaram lá no chat! Não sei, mandaram lá teuspir também. bom, ouvir. Vamos ver essa ropa! Vix. Vai phone bem. Quase com as收 opens. Vixe, caiu os dois Oi? E eu morri Calma Tá, ganha Não Ai, eu tô vendo um por um Vigia aqui pra ver se tem PV bloqueado É, ganho, ganho Não tá mesmo não Não, tá sim, tá sim Não, tá não Corta, o que eu faço se alguma Dei me tiver com PV É Já volto Bora, pegamos os irmãos da abelha aqui Olha, é o laser eu acho, mano Eu acho que é sim Ele tá com 800k no link Tá louco, ele não tem 800k no tiktok não, véi Ele tá com quase 300k no tiktok É ele mesmo, véi Não é o original, bu Não, cara Bora, laserzada Bora, bora, meu mano É lógico, fi Torneio É lógico que eu vou no soco Soco, rasteira Vou comer os caras, véi Já derrubei um lá embaixo Já, William Boa Tchau, abelha O mapa tá com uma messa Nossa, ele me deu o bloque Quase que eu morro Você tá embaixo de tudo? Calma, calma Eu ainda tô bem em cima aqui Tô vendo Mano, tem uma chance alta disso aqui dar ruim Uai, sei lá Não, mano Se você comer tudo Tá suave, não vai ganhar Porque eu tenho muito bloco aqui em cima É, não, tá suave Tá suave, tá suave Ganhamos GG GG, laserzada Vixe, ele limbo, mano Pro andar de baixo MRN se tornou membro por... Ah, não Membro por dois meses Troca da KTX Valeu, MRN Obrigado por ter atualizado aí, mano Dois meizinhos Quem tem o cargo membro KTX Não, membro YouTube E é o membro de R$1,99 faz tempo Pode tirar ou não? Como assim? Pode tirar? Tipo, o pessoal que tá com o membro de R$1,99 Faz R$1,99 Ah, sim, sim, sim Pode tirar? Por enquanto não Por enquanto não precisa Ah, mas o MRN é tempo de tirar então Porque já foi dois meses E já deu R$4,00 Saiu... Vixe, caiu lá pra baixão, mano Vou aqui embaixo Pera aí Matei um Fica aí em cima Que eu vou atrás do outro aqui Eu vou caçar ele Ui Nilo Gamer Mandou R$1,99 KTX Eu já agradeço KTX Por favor, fala Você tinha... Matei KTX Por favor, fala Você tinha cinco vezes Rápido Eu também queria falar Eu queria jogar Muito Jogar Mas lota Muito rápido Quais requisitos De troféu? Vou morrer aí, Jaffe Boa, boa, boa Ele pulou, hein Tô pulando também Uai Uai, você já matou um? Oxi Então eu vou na goela dele aqui Davi Drop Ai, limbei Ai, que raiva Segura, segura, segura Vai pro outro lado Vai pro outro lado Ixi, ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Dex Nossa, que soco que foi esse? Que eu dei mais aleatório de tudo Vou comer os blocos aqui de baixo Tem dois comigo aqui, hein Não, não Pode ficar aí Tem só um comigo agora O outro já Caiu de ralim Já Você desceu? Tô vendo essa perseguição Ó o Tom e Jerry ali embaixo Pra passear Tom e Jerry, velho Beleza Ixi, limbo Nossa Coitado, mano Nossa senhora Birizida O que vai ser Contra esses gringolicos 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 Errei Nossa, o México e o Europeu É pra acabar com tudo, né Já mandei um gringo Lá pra baixo Peraí que eu vou cobrar Vou cobrar Já vou derrubar outro aqui Ah, não caiu Peraí que já já ele cai Ai, 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 ai Não saiu a rasteira Vou comer uns bloquinhos aqui Vixi Você não podia ter caído Não, meu amigãozão Nossa Agora eu caio no último aqui Agora é GG Bora ver É assim que nós gostamos Nós gostamos dos agressivos Beleza Foi de F Foi de Halovski Acabei de ver ele aqui O outro tá mais ou menos pra que rumo? Vai comigo É, eu já matei ele ali É, eu deixei o território muito bem preparado aqui, né, mano Muito bem preparado eu deixei o território Perdi? Não vi que isso aí Quem que adicionou o emoji da geleia, velho? Esse aqui não merece nada Ele caiu, ele caiu É, normalmente sim Desce, 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 deixa pra mim É, eu amassei esses caras no final Ah, Alan Lima mandou dois do next time Nossa, eu vi Nossa senhora, mãe Nossa senhora, mas é tomar esse soco Nilo, gamer, mil, dois reais O que ganha quando vira menos? Entende Adriano se tornou membro também Ele tá concentrado Morri Ah, jogou muito, jogou muito, jogou muito É, eu vi